Salve família! Salve! Estamos aqui pra fazer o react de Santos e Palmeiras pelo Brasileirão 2021 Mas vai ter um convite muito especial pra fazer pra vocês família, que é pra nossas lives Temos live terça, quarta e quinta, às 18h, sábado às 22h, domingo 1h às 14h e 1h às 22h E você que quer interagir conosco 24h por dia, vira membro, mano Temos planos de 1h99 e 4h99 Ambos você vai ter direito a grupo de WhatsApp, acesso antecipado aos vídeos Estiquem personalizados e participar de um sorteio quando bater 50 membros de uma camisa oficial Lembrando que você não precisa ser coritiano, você pode torcer pra qualquer time O importante é a resenha E você que vira membro, manda o seu número no nosso e-mail de contato ou no nosso Instagram Pra adicionarmos você no grupo E você que usa iOS, vamos deixar o link aqui na descrição que você vai ser redirecionado à página de membro É isso família, vira membro, vem pra live e bora pro vídeo Bora! Bora! Eu confundi, achei até que era o Palmeiras, João É um banho que eu não entendo, João, porque o Santos tá de roupa com detalhe verde e o Palmeiras tá de branco Eu confundo, João, o Santos tá abrindo as loucas É, eu tô muito idiota aí Não, eu tô meio se o... A porra! Meu Deus! A porra! Caralho, foi mal bom que o rolê eu nem viu, João O Rony Não, nem não Olha lá! Eu vi Tava nóis, hein? Tá Nossa, velho, se o Rony chega... O outro zague ali também, moscando, olha o Rony nas costas dele Ó Qual a ideia, João? O Rony... Falou que moscando Eu não vi ninguém Ih, rapaz Ih, vermelho O cara ia sair na cara do gol, porra Só ir no gol Só ir no gol Isso é vermelho, velho Vai nele, isso é pra vermelho, João O cara ia sair só ir no gol, velho Ih, rapaz Nossa, muito burro, mano Toca de primeiro, velho Em cima do Velasquez, feio a cobertura Eita Outro ataque do Palmeiras Bola chega no pé do Bidu Gingou na frente da marcação Levou a bola pro meio Danilo Ó o apedrado do Bidu Claro que os caras viram com ele Nossa senhora, mano Caralho, mano João Paulo traga uma bronca geral lá pra uma tela direita E a defesa do Santos permite o cruzamento do Bidu Não Eu vi que ele falou do Carilho Pra dirigir o Corinthians Sete vezes Seis vitórias Um empate Uma derrota Poxa, o que porra é essa? Sete vezes Seis empates Uma vitória Uma derrota Seis vitórias Um empate Uma derrota Um sorteio diferente Eu fico puto É mó fuzé pra bater foto no futebol brasileiro Sendo que ninguém faz gol de foto nessa porra, velho Mano, acho que isso é mais bom descanteio do que que foto No futebol brasileiro, velho Ó Esse idiota vai bater na barreira pra fora A strike É mó fúmula esse porra É mó fúmula esse porra O marifú tá muito forte, já e a maioria das vezes não vai nem na nossa senhora a aralha é o rústico e hoje eu tava bonitinho viado o único lado bom para tirar isso é que vai a gente vai colocar o Santos para o Série B é Série não, todo mundo tá gravando com a beleza, o garfo tá ganhando eu preciso lutar com a mão, mas ele vai lutar as horas, viado o 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